Se você ganhou, se as milhas foram ganhas através do cartão de crédito ou transferência bonificada dos cartões, então, mais ou menos aí, quando você ganha pontos bonificado, você está falando de R$14,00, tá? R$14,00 vezes R$97,00, você está falando de viajar e ir de volta, ir de volta a R$97,00, você está falando de R$1.358,00. Você está falando que a sua passagem de ida e volta custou R$1.358,00, tá? Dividido por dois, R$679,00 a passagem de ida, R$679,00 a passagem de volta para Miami, um luxo, tá? Um luxo dos luxos. Está tendo uma promoção da Latam que você pode comprar milhas por R$21,00, tá? Então, você vai comprar na Latam milhas por R$21,00, tá? Quem é cliente da Latam, cartão Itaú, quem não é, R$65,00, tá? Então, o que acontece? Você clicando na página da Latam de compra pontos, você vai pagar R$1.000,00, o milheiro R$21,00, tá vendo aqui, ó? R$70,00 por R$21,00. Tá vendo aí, ó? 70% de desconto. Tá vendo? Show? Maravilha. Beleza pura. Aí, o que você vai fazer? Comprou as milhas por 65% ou 70%, você vai entrar no site da Latam. Aí, eu vou mostrar para vocês que maravilha, tá? Aqui, eu já coloquei toda a continha para vocês. Aqui, eu já pesquisei para vocês. Lá no blog, tem todas as datas para vocês, caso vocês queiram viajar com essas datas certinhas. 15 a 24... Ó, uma boa data, ó. 15 de março a 24 de março. A outra é 15 de março a 23 de março para Boston, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Você vai entrar aqui na Latam, tá? No site da Latam. Tá? Vou aqui, ó. Latam. Deixa eu entrar na outra página, que a Latam me deixou nessa outra aqui. O Clóvis fica doido comigo, porque eu só mostro coisa boa para ele. Então, vamos lá, ó. São Paulo, Guarulhos, 15 de março a 24 de março para Miami, usaram meus pontos. Tá? Comprei os pontos, estou sem pontos, né? Então, estou sem pontos, comprei pontos e tal. Pá! Então, vamos lá. É... Deixa eu só voltar aqui. Coloquei executiva. Vamos... A executiva está cara, né? Premium Business, né? Vamos lá. Ó, então nós temos aí, o dia 15 de março, saindo de Guarulhos, voo direto, tá? Voo direto, 48.687 pontos, tá? Então, ó, 48.687 pontos, tá certo? Esses pontos... Esses pontos... Vamos supor que você não tenha ganhado ele com o cartão. Então, você comprou a Latam por 21 reais. Então, o que você faz? Você faz uma continha para ver quanto sairia, então, nessas condições que você está fazendo isso. Então, você pega lá, 21 reais vezes 48 mil pontos, tá? Então, está dando aí 1.000 reais e 8 uma passagem para Miami, tá? E a volta, a mesma coisa. Vamos supor que eu clique nessa passagem. Eu escolho essa passagem. Escolho qual tarifa eu quero. Light, Plus... Eu vou pegar a Light, que é a mais barata, né? E vou voltar agora de Miami para São Paulo, tá? Então, o mesmo voo e de volta direto, sem parada, sem conexão, tá? 48.000 para voltar. Está vendo aí, ó? 48.000 para voltar, ó. Às 20h15, o horário bom também para Guarulhos, ó. 8 horas e 20 de viagem, 48.600 pontos, tá? Então, barato também. Eu clico aqui para escolha a tarifa... É... Escolha a tarifa... É... Light, tá? Escolha a tarifa Light. E aí, eu vou escolher os assentos. Vamos ver como estão os assentos, se está lotado o voo? Deixa eu ver. Vamos ver se os assentos estão cheios, né? Vamos ver se o aeroporto está... Se esse dia aí o voo está muito pesado. Vamos dar uma olhadinha. O voo está vazio, hein? Ó. O voo está vazio, hein? Dá para vocês comprarem gostoso. Olha que maravilha. Viajar gostoso, né? Olha que delícia. Ó, gente. 545 reais a taxa de embarque, tá? E de volta, 545, total de pontos, 97 mil pontos, tá? Então, você gastaria nessa viagem aqui, ó. 97 mil pontos, 21 reais vezes 97 mil pontos. Você gastaria 2.037 para ir para Miami. Se você comprou milhas. Se você ganhou... Se as milhas foram ganhas através do cartão de crédito ou transferência bonificada dos cartões. Então, mais ou menos aí, quando você ganha pontos bonificado, você está falando de 14 reais, tá? 14 vezes 97 mil. Você está falando de viajar aí por... Ó, ir de volta. Ir de volta a 97 mil. Você está falando de 1.358 reais. Você está falando que a sua passagem de ida e volta custou 1.358, tá? Dividido por 2, 679 a passagem de ida, 679 a passagem de volta para Miami. Um luxo, tá? Um luxo dos luxos, tá? Muito barato mesmo. Então, caso vocês queiram aí aproveitar, está um preço bom. E está o voo ainda, espaço aqui no Falta nessa aeronave, tá? Vamos dar uma olhadinha para Boston, tá? Vou pesquisar com vocês aqui para Boston. O Clóvis é danado, viu? O Clóvis é um menino danado. Vamos lá. GRU para Boston. Boston é boss, tá? Boston é boss. Coloca boss. Boston. 15 a 23. 15 de março a 23. Então, 15 a 23, desculpa. 15 a 23, tá? 15 a 23. Usar os pontos. Vamos pesquisar. Lembrando que essa taxa de embarque está 545 a taxa de embarque. Olha que beleza, gente. Para Boston, direto. E olha que gostoso o voo. Você sai às 22h50. Esse horário, você vai poder jantar na... Olha que maravilha. Por isso, tem que calcular até o horário de viagem. Esse horário aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai jantar na sala VIP. Então, você vai sair da sua casa por volta de umas 4 horas da tarde. Vai chegar lá em Guarulhos. Vai para a sala VIP. Vai usufruir com a esposo. Vai trocar com o mudrinho. Quem é casado, logicamente. Casado, esposa e esposa. Ou esposo e esposo. No caso, o Clóvis é esposo e esposo. O Cacá e ele. Então, vai fazer tchim, tchim. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai para a sala VIP. Olha que horário gostoso. Vai jantar com a esposa, com o esposo. Delicioso. Na sala VIP, que eu recomendo a do safra. A do safra para jantar. Para tomar banho, vai na da Visa. Recomendo essas duas. E vai jantar no restaurante top, que é o Paris 6, que é a esposa. Se eu carregar, também Paris 6. Não tem problema. Vai lá. Então, Paris 6, Visa e também a da safra. Aí eu vou escolher essa direta. Vamos lá. Vamos nessa direta aqui. E vou escolher... Ai, meu pai. Vamos lá. Agora eu vou voltar agora de Boston para São Paulo, tá? Olha que maravilha. Esse horário do voo eu gostei, viu? É um horário gostoso. Olha a volta, que delícia. Olha a volta, que maravilha. Esse é direto também. Olha que barato, pessoal. Está vendo? Esse daqui, ó, às 18h30, é horário de Boston, Nova York, lá nos Estados Unidos. Então, 18h30 de lá, você vai jantar na sala VIP também. Você vai chegar umas 3h30, vai um jantar lá. E no voo, também você pega janta e pega café da manhã. Então, você vai viajar de São Paulo para Boston, vai jantar na aeronave também, tomar um drink. E vai pegar o café da manhã. Na volta, você pega a janta e pega o café da manhã também na volta. Então, você não vai gastar nada no dia da volta. Está barato demais. Está um luxo. Aí, vamos ver se para Boston está um preço legal, né? Ah, vamos ver como está a aeronave por dentro, né? Vamos ver a aeronave. Vamos clicar aqui, né? Maravilha. Vamos ver a aeronave, como que está por dentro? Vamos lá. Vamos ver quanto vai gastar com milhas. Então, assim, está um preço legal para você viajar para os estates. Quem não conhece Boston, lindíssima cidade. Quem não conhece Miami, lindíssima cidade também, né? Para mim, ele não está deixando eu concluir que faltam pontos para mim, né? Então, está faltando alguns pontinhos para concluir. Mas, com certeza, está vazio também a aeronave, tá? Eu comprei, eu usei os pontos da Latam e eu taquei na rede de hotéis Acor. Eu comprei duas vezes. Eu mandei pau na Acor, né? Mandei pontos para lá. Então, eu adorei ter usado a Acor. Então, da Latam, que eu queria falar com vocês, era isso. Vocês poderem comprar os pontos, aproveitar que está dia 27 e poder escolher passagens aéreas baratas para viajar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri